O futuro do ensino nas escolas e no mundo do trabalho estiveram em pauta nesta quinta e sexta-feira no Centro de Eventos do Pantanal, aqui em Cuiabá, durante o primeiro Congresso de Educação do Sistema Fê Comércio MT, composto pelo SESC e SENAC Mato Grosso. Em sua primeira edição, o Congresso reuniu professores e diretores de escolas das redes pública e particular de ensino, além de universitários, empresários do setor educacional e profissionais de áreas afins. O diretor regional do SESC e SENAC Mato Grosso fala sobre o sucesso do evento. Nós se configura já como um grande sucesso esse Congresso, onde nós estamos com mais de 1.400 participantes vindos de todo o estado do Mato Grosso e ainda alguns participantes de outros estados também que vieram prestigiar o Congresso. Quando a gente iniciou a ideia desse Congresso, a princípio era para ser algo interno, apenas do SESC e do SENAC, para os profissionais nossos que atuam com educação, mas a gente achou que seria muito egoísmo fazer algo tão bonito, tão grande, tão importante para a educação e não permitir que outras entidades também aproveitassem isso. Então a gente partiu para um Congresso aberto ao público em geral. Nós estamos hoje com escolas, tanto da iniciativa pública quanto privada, participando, discutindo os novos rumos da educação, seja a educação formal ou a educação profissionalizante aqui no Mato Grosso e no país. O evento contou com palestras, oficinas e exposições em estandes, onde foram apresentados aos participantes as novidades tecnológicas aplicadas ao setor educacional. Todos os envolvidos participam do processo educacional, seja na nossa escola formal, onde os nossos filhos, os jovens aprendem o básico da educação, seja na formação profissionalizante, onde as pessoas vão aprender a como se comportar e como ser profissionais melhores. Isso aí envolve o todo, não é apenas aquele que está sendo o aprendiz e nem aquele que está ensinando, mas todo o contexto. A pandemia mostrou ao mundo que os processos educacionais vão muito além de sala de aula giz e lousa e a proposta do Congresso é a de preparar educadores, pais e alunos para a educação 5.0 e as novas tecnologias. O mundo todo está olhando para os processos educativos com a necessidade e a grande preocupação de rever a posição do ser humano que está participando do processo educativo, seja ele o educador, seja ele o aprendiz, seja ele a família envolvida no processo. Essas pessoas todas têm que ter um olhar para o que vai acontecer depois. Como eu vou usar essa tecnologia, esses equipamentos, em prol do ser humano e da sociedade? Não apenas entender a tecnologia e praticar as coisas de forma mais rápida. Eu tenho que entender como é que eu vou fazer isso melhor e de forma mais humana.